O meu nome é o Major Davi, vamos operar com todas as equipes do GPT, como as equipes de área, reforçando os locais, dentro das manchas criminais, nos dias e horários que mais acontece em crime, fazer operações em conjunto com a policiação e também estaremos em saco pela companhia de operações especiais de Goiânia para ficar aqui em 15 dias, reforçando o funcionamento local. O que sai aqui?